A procissão do Senhor Morto começou com uma celebração inicial no santuário de Nossa Senhora de Fátima no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. Daí teve uma encenação da crucificação de Jesus Cristo, só depois os fiéis católicos saíram encaminhada. A procissão do Senhor Morto tem a missão de fazer um momento de silêncio, de reflexão e de dor para lembrar que Jesus Cristo sofreu e morreu pelos homens na Sexta-feira Santa. Essa é uma mensagem da celebração da paixão de Cristo e da procissão do Senhor Morto, realizada na tarde de hoje. Vocês podem perceber aí, existem milhares de cristãos que estão aí nessa caminhada e voltando o seu coração para o Cristo. É um momento de máxima expressão de fé e o povo também é um povo que busca caminhar com Jesus. Esse é um fato que deve marcar a nossa vida e a vida de todo esse povo. Com essa proposta, a procissão saiu do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, passou pelas principais ruas do bairro Praça 14, até chegar no centro de Manaus. O ponto final da procissão do Senhor Morto foi a Catedral Metropolitana de Manaus, a Igreja Matriz da Cidade, um percurso que durou cerca de uma hora e meia. A procissão do Senhor Morto reuniu cerca de 2 mil fiéis que aproveitaram o momento para também pagar suas promessas e lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Orestes Letaife para o Bande Cidade.